Beleza galera, bem vindos aqui com a última parte desse modo mercenários online com o Caetano E aí galera, beleza? Vamos aí, último vídeo aí do mercenário fazer o melhor nesse último vídeo pelo menos fazer 100 mil e não descansar até não fazer 100 mil nesse mod, porque tem que ser o melhor vídeo de todos. É, fechar com chave de ouro, esse nível prisão, que o pé do sapato aqui é o Rezekutel, né? Então é muito cuidado com ele. Muito cuidado com ele. Aquele gordão lá. Conecão de couro lá. Vem silenciosamente, né, por trás e dá o bot. Dá o bot, esse é o mais perigoso de todos. Até mais que o Licker, né? Obrigado a todos aí que acompanharam essa série desde o início. Obrigado mesmo pelo apoio. E pra mim é um enorme prazer estar fazendo copy com meu amigo Leandro X Games. É, vídeo em parceiro é sempre mais divertido, né? Tá fazendo aí. Mais contraído, né? É, e o mais legal é que eu assisto praticamente o mesmo gosto, né? Então, isso aí já... É, praticamente o mesmo gosto, mesmo de escrito, de views, né? Muito parecido. Hoje em dia também naquele minha cidade nossa, é complicado achar alguém que curta, assim, Resident Evil que nem eu, assim. Muito difícil. É, mas tem muitos. Resident Evil tem milhões de fãs aí. Tem muitos fãs. É, mas aqui na minha cidade é meio complicado. Hã? Assim, claro que tem muita gente que jogou, né? Claro, né? Mas fãs, sim, fãs mesmo são poucos na minha cidade. Ah, o pessoal do sul é gente boa. É. Aqui a maioria dos amigos aqui do YouTube que é a maioria do sul. Eu acho que é coincidência. Então vamos lá. Então vamos lá, então. Chega de papo furado. Vamos iniciar. Fala, galera. Aí, beleza? Com vocês? Vamos aí fechar com a chave de ouro fase prisão. É. Tomando cuidado com esse maldito gordão e o Execution. E vamos lá, galera. Dá pra tentar bater uns 100 mil aí. É, bateu um record entre todos os níveis. Então, agora vamos pegar os tempos primeiro. Prioridade. É. Se vocês conseguirem memorizar exatamente então todos os relógios já é meio caminho andado. Já é bem. Muito. Faz diferença demais. O negócio é pegar os tempos mais rápido possível. E eles? Morre. Tempo aqui que o cara não pode perder, né? Não pode perder, né? Tem que ganhar tempo. Ganhar tempo. do mais rápido que o nosso tempo melhor. Mais tempo vai ter tempo pra... Fazer o combo, né? Mais tempo vai ter tempo. Essa foi boa. O problema é... O problema é o... Nossa. O Execution que chega de mansinho, né? O que eu digo? O Execution é o cara mais foda que o game. É maldito. Nossa, o que foi isso? Achei o tempo. O Execution. Execution, Aurora. Ui, já tá aqui, já. O miserável. Morre. Vaza, Cris. Vaza, Cris. Vaza que o homem tá vindo aí. Pelo menos ele não sai pro la janela. Já é uma vantagem. Se pegar na prisão? Pra quem tá assistindo o vídeo aí, se prestar atenção onde ele pega os relógios, vai facilitar também, né? Muito. Ah, tá aí. Vindo nada. Tô louco. Pegou uns times. Ah, você vai dar uns 8 minutos. Acho que já tem já, hein? 8, 7. É. Acho que já falta um. Eu sei algum tempo. Tem nada. Nada flash. O Lala Ponch que pegou? Peguei. Acho que já acabou. Acho que já acabou. Então vamos se encontrar aqui, então. Combinar aqui. Miserável. Matar esses Ikuti agora. Já morri. Nossa, que raiva. Solta! Vem aqui onde eu tô. Só que me soltava. Vem cá. Nossa. Peguei os combos aí. Ih, peguei o combo. Acabei de matar o Ikuti. Vem aqui onde eu tô. Nossa. Que bom que eu peguei já. Bomba. Bomba de proximidade. Cadê? Chega aí, chega aí. Estou quase lá. Caramba, cadê? Eu me perdi agora. Peraí. Achou? Estou achando. Caramba. Não achou ainda. Perdi legal agora. Ah, cadê? Achei. Achou? Boa, miserável. Mata, mata. Cadê? O que? É a Execution, não é? Cuidado, é a Execution. Tá aqui? Não, não, tá aqui. Tá aqui. Toma. Nossa, já tá aqui já o cara. Nem vi ele. Nossa. Isso foi erro. Acho que agora vai dar tempo de nós fazer o... Nossa. Ah, ajuda. Peraí. Cuidado, não fica perto, não fica perto. Se afasta, se afasta. Maldito. Vem cá. Nossa. Tem que dar um golpe nele e se afastar, senão... Se pegar na sequência. Bora. Morre. Dá pra não soltar. Mó desgraçado. Nossa. Morre, Cifalos. Nossa, de novo, porra. Tem que pegar mais... Tem que combinar aqui. É. De boa. Esse gordo é muito folgado. Vai, vai, tira, tira. Pra nós não perder o... Tem que fazer uns 30 combos. Pelo menos. Pelo menos... Não, 50. É, 50 já tá bom. Mais um pra dar 20. Sorinha. Aê. Acertar lá. Aê. Aê. Vem que não dá tempo de combinar. Tu tem vida aí? Nossa, sem nada. Tô no Ferrari. Eu tô sem. Tomar um golpe. E mais um golpe que eu tomo. Nossa. Pô, o problema é que não tem nada pra curar você. Tem que ficar perto. Ali é uma árvore. Aqui, uma árvore. Ali é outro. Pega ali, pega ali, que eu te cubo. Se eu não morrer primeiro... Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tô aqui. Usei. Ah, perdemos como, cara? Ai, que droga. É por causa que você tava quase morrendo aí. Perdemos atenção. Você guardando fazendo, cara? Chegou, chegou o Exeeption. Já veio o Exeeption ali. Cuidado. Sai. Nossa, quase que ele me acerta. Ele tá dando aquele golpe dele. Acertei, Tio. Sai, sai, sai. Solta. Granada, cuidado, cuidado. Sai, sai, sai. Nossa. Não tem que matar ele. Ai, caramba. Droga. Tomei, tomei, tomei. Solta, usa. Solta aí, eu. Solta. Vai dando golpe neles. Aqui, ó. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Matei. Mó, desgraçado. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Spray. Chega perto, hein. Cadê tu? Ah, perdemos como? Que droga. Não sei, não sei. Acabei tirando o medo de usar. Não sei. Morre. Baleia. Ah, vou fazer uns 30 combos aqui, então. Morre. Nossa, que raiva. O gordão explode e pega na gente. Tá, vamos fazer uns 30 combos aí. Ele nasce, eu consigo chegar a mil aí. Mil não, sei mil. O problema é que tá sendo falta de munição. É, agora complicou. Droga. Tô quase morrendo. Fica perto, então. Fica perto. Fica perto. Ah, não deu tempo. Nossa, que droga. Eu acho que eu vou conseguir os 100 mil, sim. Sai. Vem aqui perto pra curar, curar, curar. Curei. Tá bom, vou matando isso, cara. Tenta ganhar 5 segundos, vai. Ah, tá bom. Tenta tirar na perna dele. Ah, peraí. Beleza. Conseguimos com o nosso objetivo, que é... Conseguimos. Fazer 100 mil. É, 102 mil. Que boa. Chegou a executivo ali, cuidado. Deixa eu matar ele. Ah, pena que não deu pra matar ele. 107 mil, tá ótimo. Tá bom. Deixa eu chamar o chave de ouro aí, passando de 100 mil. Ranquear. Quanto tem que fazer pra tirar rank S? Tem que fazer... Acho que é... 150 mil. 150. Ah, tá bom. Então... Ganha os combos, que é um pouco combo que o cara faz, né? Pra conseguir fazer 100 combos, né? Nossa. Nossa, é o combo que é mais difícil. Porque a gente se perde, né? Pra conseguir fazer sequência, 100 inimigos em sequência. Mas consegui fazer combo nisso infinito, eu consegui fazer de boa. Ah, é da... Aí é raça, né? Aí não tem nem raça, né? E conseguimos aí, por coincidência, conseguir matar 100 inimigos escravados. É, eu não sei se foi a nossa maior pontuação, né? Até agora, até eu vou ter que ver. Eu acho que em vídeo foi sim. Em vídeo foi. Foi, né? Foi o nosso objetivo, que era superar os 103 mil, acho que era. 105, né? É. Conseguimos superar, tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram até o final do vídeo aí. Obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado aí, galera, dessa série Mercenários, Modo Online. Fizemos os 8 níveis. O primeiro foi o pior, né? Se ninguém viu aí, fizemos 45 mil só. Mas fomos evoluindo aí. E futuramente, eu com o Caetano, vamos fazer o detonado de Resident Evil 5. É, lá pra Março, que daí eu já vou ter terminado a série do mod lá, do meu amigo lá. Já vou ter terminado daí. Vou ficar livre pra poder fazer o jogo normal, né? Sem mod. É. É. Eu vou desinstalar o mod pra nós podermos jogar e fazer a série. Sim. E também eu vou tentar aí colocar as cutscenes dubladas em português. É. No detonado, pra ficar mais... O pessoal entender mais melhor a história. Se nós conseguirem fazer aí dois vídeos por semana, tá ótimo. Mas se não, se fizer um, também tá bom. É, um por semana, um ou dois por semana, tá bom. É. De boa. Quero muito fazer esse detonado contigo aí. Então, galera, quem quiser jogar comigo aí, ou com o Caetano aí, Eu vou deixar, é, eu vou deixar na descrição aí. A minha live é Caetano Gamer. Quem quiser jogar comigo, só me adicionar aí na live Caetano Gamer. Aí o meu, e o meu é Gaucho e Zulu, né? Estranho, né? Isso é coisa da live aí, que não deixa eu mudar de nome, né? Adiciona um de nós dois aí, quem quiser jogar Resident Evil 5 aí, batendo esses recordes. Lembrando, galera, o meu Redojo já tá aí na reta final. Mais um vídeo, eu já finalizo o cenário da Claire. É, galera. É, faz isso aí. Eu já dei uma passada aí no meu canal aí, que tem bastante jogo de Resident Evil, pra quem gosta, né? É. E também dei uma passada aí no canal aí do meu amigo aí, né? Leandro X Games, que também traz vários jogos aí. É, Resident Evil que não falta aqui, né? É. O Redojo meu, comecei a fazer agora aí, dublado em português, e também Outbreak. Outbreak tá... Eu vou mostrar quando? Parte 2? Parte 2 amanhã. Ah, beleza. Só vou renderizar hoje e... E Outbreak. É, Outbreak 1, depois eu vou fazer o 2 também. Não, tu vai fazer a parte 2 do Outbreak quando? Amanhã, amanhã eu já posto. Beleza. Esse Outbreak eu quero ver, eu quero muito ver. Eu tava vendo a do Gabriel primeiro e ele parou, né? Não quis mais fazer. Falou que teve que formatar o PC, daí perdeu tudo o progresso que ele tem, daí não quis mais fazer. É, mas agora tu tá fazendo e o que eu quero ver, agora eu quero ter mais alternativas antes de ninguém, né? Fazer. É, Outbreak é difícil você achar na internet, né? De... No YouTube. É, muito difícil. Nossa. No canal, você vê o canal que tem Outbreak, é muito difícil. Futuramente eu tenho que trazer também, pra achar um emulador que preste. Se eu não achar nenhum que preste, eu pego com o Leandro aí. Emulador. Não, é... Eu vou ver se eu faço um tutorial aí pra galera. Vou fazer um tutorial aí do teu emulador, Leandro. Dei mostrando como é que tu configura ele, né? E botando o link do emulador na descrição. Eu agradeço, cara. Se pudesse. Tá, eu vou fazer isso. Eu vou... Abaixar o emulador. Só tem um segredo. Você tem que usar só o Dexture, que é um programa de gravação. Se você usar o Bandcam, usar o Fraps, você não vai conseguir... Vai dar lag. Vou ter certeza que vai dar lag. Não tem nenhuma versão que não dá lag. Só... Eu tenho um amigo meu, o Samuel Freakers Game, ele fez pelo Fraps. Ele fez o T-Break. Veio pelo Fraps? Sim. Estrela. E foi a versão que ele me passou, né? Eu vou testar mesmo pra ver se dá algum lag. Eu acho que não. Porque ele gravou com o Fraps e não deu lag. Que é uma versão mais antiga do emulador. É, engraçado que o Fraps... Se eu tiver fazendo essa videoaula aí, eu vou estar baixando o teu emulador também. Que vai ser a minha segunda alternativa, se não der certo. Dei. É, daí você tenta aí fazer. É. O negócio é fazer, né? É, trazer qualidade aí. Talvez eu faça no modo hard. Modo hard é o 2, né? Você fala, o 1. Tem o... O... Tem até o... Tem até... A dificuldade até é very hard, pra ter ideia. É, vai abrindo depois, né? Depois vai abrindo. Você vai acumulando um ponto, aí você compra lá. Você vai lá e compra, e abre, libera. Tem que comprar, na verdade, né? Essa dificuldade. Você compra very hard, hard. É. O jogo já é difícil. No normal, eu acho difícil. Imagina... A câmera me falou que tem uma dificuldade mais difícil ainda que very hard, ver esse pod. Nossa. É tão lula. E tem cara que ainda zera se very hard... Assim, uma dificuldade maior que very hard, se ele guardando. Porque ele é muito foda. Ah, não. Aí eu tenho que ser muito viciado, né? Ele tá no ranking... Em primeiro lugar no ranking mundial, hein? É igual seu parceiro lá, o Luiz, lá. Criador de modos, né? Dependendo da dificuldade, vê menos munição ainda, né? Very hard, já vê bem menos munição que no normal. No hard. É, aí você morre mais rápido também, né? É. E aumenta teu nível de infecção. Ele acelera mais, né? Ah, isso é complicado, né? Foda. Isso que é o legal, né? Note Break, né? De ver se todos os residentes vivem assim, né? Que tomou uma maldina, já tá... Já tá, né? Já tá infectado. Tem várias coisas legais. Tipo, você pega, tira os itens. Você dá o item pro parceiro. É muito legal mesmo, cara. É. O hitbreak é diferencial mesmo. É. Vai ser uma... Sim. Vai ser um detonado muito legal aí. Eu vou fazer. É. Tentar trazer mais qualidade possível aí pra galera. É uma novidade, né? E eu quero ver se tem hitbreak aí que eu... É, assim que eu... Eu vou fazer assim. Cada fase eu vou escolher um personagem diferente. Então é isso aí. Muito obrigado. A todos aí que assistiu até o final. Obrigado mesmo. Forte abraço. Agradeço muito aí. Espero que vocês tenham divertido aí com essa série. É. Agradeço mesmo. Então... Até o próximo vídeo aí, galera. Me ajuda a divulgar o vídeo aí. Clicando no joinha ou favoritando. E se inscreve no canal do meu parceiro Caetano. E também em meu canal. Eu vou deixar na descrição. Beleza, galera? Então, até mais. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.